Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, como sempre, toda sexta-feira, nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu comento o que eu vi de mais relevante durante a semana. A gente teve bastante notícia ali de menor relevância, como o Magazine Luiza com o suporte, o acordo comercial com a AliExpress, não vejo com muita relevância, a negociação da Smart Fit com a Velocity também, nada que chame muita atenção, mas o que a gente vê como mais relevante, comentado aqui e com notícia, com o link ali para notícias, aqui embaixo na descrição desse vídeo, justamente para quem quiser, tiver interesse, poder dar um aprofundamento no que eu estou falando aqui. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui não dá mais é, do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativa do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve a taxa de desemprego sendo divulgada hoje, está renovando um recorde de 10 anos em 7,1%, algum nível aí de resiliência na economia brasileira, então o mercado de trabalho é consideravelmente robusto, o que é positivo para a evolução econômica e aí afasta cada vez mais aquela questão que falam de uma recessão, e de qualquer forma a gente vê pelos números do IPCA que não está propriamente provocando pressões inflacionárias nesse momento. A gente tem o IPCA um pouco mais alto, o IPCA e o IPCA 15, porém muito afetado ali pelo desastre no Rio Grande do Sul, então nada que afete a dinâmica que a gente vê daqui para frente no que tange ali arrefecimento inflacionário. A gente teve ontem o debate entre Joe Biden e Trump, claramente positivo para o Trump, negativo para o Biden, isso porque o Biden ali enrolando a língua, gaguejando, travando em alguns momentos, especialmente no último, que é o planejado, aquele discurso de fechamento com uma travação forte ali da fala, isso aí claramente reforça aquele argumento colocado constantemente, especialmente pelos republicanos, de que o Biden está com uma idade avançada, isso aí pode vir a favorecer em algum nível a troca de candidato, mas ainda como muito, muito, muito pouco provável, e o Trump, do outro lado, usando ali, se comportando de forma consideravelmente civilizada, o que eu acho que acabou ajudando ali o Trump no debate, o formato do debate, certo? Sem o público para apelhar ele, e com o controle total ali pelo Jake Tapper e a outra mediadora ali, além disso se afastando das visões mais extremadas no que tange aborto logo no começo do debate, e o restante é basicamente tanto ele e o Biden propagando o mesmo tipo de narrativa que ele sempre tem, o Biden com a lógica que ele sempre tem de promover as ideias ali democratas, e o Trump com uma sequência considerável de mentiras, mas volto a reforçar, em nenhum dos dois aquilo ali causa algum efeito, porque é basicamente a manutenção do que o eleitorado já conhece. Então eu vejo como bem positivo para o Trump, bem negativo para o Biden, o efeito especificamente do debate. O Lula fazendo uma sequência gigantesca de declarações aqui no Brasil, que acabam incomodando o mercado ali, gerando incerteza, certo? Eu vejo muito como bravata uma coisa, como eu sempre comento aqui no canal, é a vontade de fazer, outra coisa é a viabilidade política, e se a gente vê as frases que ele fala, e a revolta toda, e a agressividade toda, aquilo ali trava no momento em que tem um interesse, em que você tem um interesse de uma tentativa de uma reeleição, certo? Se você está de fato tentando uma reeleição, se ele fizer efetivamente tentar executar o que ele comenta ali, meio que dominado, hoje ele falou de uma nova filosofia no Banco Central, não vejo isso como vagamente viável, porque se efetivamente ele vier, se ele efetivamente vier a fazer aquilo, a gente tem efeitos negativos na economia, que eventualmente vão acabar refletindo uma perda forte de popularidade, que já está um pouco apertada no que tange em uma possível disputa em 2026, abrindo espaço para outros candidatos, estimulando, por exemplo, pessoas como o Tarcísio a tentar concorrer. Passando para os ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Equatorial, a única a formalizar a proposta pela Sabesp, que teve o início efetivo da privatização nessa semana, então a gente tem ali, era esperado que tivesse a EGE, se não me engano mais uma, mas basicamente só a Equatorial fazendo a proposta, para ser acionista de referência, que é justamente aquele que fica vinculado ao Estado de São Paulo, com um non-compete, algo que a gente comentou aí na análise recente que teve no canal da Sabesp, e nos comentários por short reel da privatização. A Ultrapar assinando o contrato de compra dos postos de serviço do Grupo Pão de Açúcar, na região de São Paulo, 130 milhões de reais pagos por 49 dos 71 postos, o Pão de Açúcar fechando a venda como um todo, 49 para o Ultrapar e o restante ali para outros compradores, não sei se foi divulgado ou não, mas não tem provavelmente nenhuma relevância, não foi ninguém de grande porte ou com capital aberto. A Brasil Journal, falando aqui da Suzano, desistindo da compra da International Paper, vejo como positivo, acho que a Suzano ganha muito mais investindo naquela parte de fibras florestais, que foi uma compra de bem menor porte do que os 19 bilhões de dólares que era estimado aqui pagar pela International Paper, e isso daqui veio na sequência daquilo que a gente falou que poderia ser impeditivo, que era um condicional ali da International Paper parar com a tentativa de compra da DSM, lá para o começo da semana a gente teve ali a continuidade dessa compra, então acho que isso ali foi um dos pontos que ocasionou efetivamente a Suzano recuar nessa compra. Vejo como positivo para o ativo, o mercado aparentemente divide a mesma opinião minha, isso aí é uma raridade, tanto é que o ativo teve um reflexo, um refluxo, uma subida agressiva. A Frasley fechando aqui essa parte, comprando ali ativos de um grupo mexicano chamado Q, que atua ali com autopeças, especialmente ali no mercado secundário, atuando ali na direção do on-shoring, certo? A gente teve ali problemas de logística forte durante a pandemia que estimularam justamente a cadeia de suprimentos, a buscar suprimentos mais próximos, então você tem ali pelo menos como substituto o vínculo, a vontade de manter fábricas que estejam mais localizadas perto dos Estados Unidos para não ter justamente problemas como esse que a gente viu recentemente durante a pandemia, de ter demora, atraso, dificuldade de conseguir matéria-prima, sendo que grande parte da produção de autopeças vinha de países como China, Vietnã e por aí vai. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Zemp, aparentemente de acordo com o que diz o jornal O Globo, negociando a compra da Subway, vem na sequência ali com a negociação da compra da Starbucks, e isso daqui é muito alinhado ali com a filosofia do Mubadala que entrou na operação justamente para fazer uma expansão mais agressiva. Nada que chame atenção e nada confirmado ainda. A operação eventualmente deve se manifestar, porque saiu em jornal e eles devem pelo menos ser provocados a darem algum nível de manifestação, por mais que seja dizer que não estão negando a informação. A Klabin planejando um investimento de 1,66 bi para a modernização de planta de papel cartão, isso daí dentro do planejamento já do CAPEX, o gasto deve ser feito até 2027, então nada que afete agressivamente o fluxo de caixa nem a alavancagem da operação, pura e simplesmente a melhoria contínua das operações dentro da empresa. A gente tem visto isso acontecer em vários projetos, como por exemplo o projeto Figueira, que veio justamente para racionalizar a produção de papelão ondulado. E por último aqui a gente tem a Neo Energia, que deve investir 30 milhões, então coisa pequena, mas para fazer uma planta de hidrogênio verde em Brasília e isso daí claramente serve como prova de conceito, para a gente começar justamente a ter desenvolvimento de plantas de hidrogênio verde aqui no Brasil, estimulados ali, alimentados por energia renovável, construída para aquelas plantas especificamente, de modo a começar a ver isso funcionar como estoque para energia intermitente, seja ela elólica ou fotovoltaica, montando em um modelo da matriz energética no Brasil bem positivo. Está passando aos podcasts, a gente tem primeiramente um podcast aqui explicando basicamente a tentativa de golpe na Bolívia, do ponto final ali com a Vera Magalhães e tal, falando sobre esse assunto. Aí na sequência a gente tem o dia seguinte à tentativa de golpe, comentando de uma jornalista que está na Bolívia, o cenário de insegurança que se tem na Bolívia. Aí a discussão toda de se foi um golpe planejado ou não, é isso aí, a gente ainda não tem informação suficiente que comprove nem para um lado ou para o outro, mas a gente tem aqui o CBN Entrevista falando com ela no dia seguinte. Passando ao CBN Política, a gente tem o ex-CEO da Americanas, que foi preso hoje, aqui falando um pouco ali de qual foi o cenário no qual ele se encontrou na mira da PF e adicionado na lista vermelha da Interpol, foi pego na Espanha agora, comentando um pouco da Malu Gaspar ali, comentando um pouco dos bastidores daquele momento da situação toda da fraude na Americanas, que foi executada em parceria, em parte aqui por esse CEO da época, então o CEO ali, se não me engano, tinha 20 anos de americanos. A gente passa para o The Journal, do Wall Street Journal, falando sobre como a Ucrânia dominou o Mar Vermelho, how Ukraine built a weapon to control the Black Sea, basicamente falando dos drones marinhos que eles têm, os pequenos embarcações, de como eles atacaram a ponte na Crimea e de como é que eles começaram a fazer isso com o auxílio de uso de equipamento da Starlink. O The Journal novamente, falando sobre a Southwest, a Southwest é uma companhia aérea americana que teve um sucesso agressivo por bastante tempo, a gente sempre comenta aqui, dinâmica no canal e no mercado brasileiro, sempre comenta dinâmica de operação de aviação, essa daqui é uma bem interessante, então a Southwest changed flying, can it change itself, porque agora ela está passando por um momento ali que ela precisa de fato reagir e começar a se reinventar, o próximo, e aí começam as questões mais pessoais minhas, de interesse, não tanto vinculadas à questão específica de mercado, o Radio Atlantic, tem vários aqui, o primeiro deles é Military Loyal to Trump, basicamente comentando qual seria a dinâmica de um novo mandato possível do Trump, falando como é que está a dinâmica deles ajustando já para uma possível tomada de poder após a eleição e de como eles atuariam para justamente desmembrar as instituições americanas, montando ali um governo que basicamente funcionasse em prol do mandato do executivo, o presidente mandando quase com poder absoluto, a gente tem o Radio Atlantic também falando sobre a eleição que a gente está para acontecer na Inglaterra, certo? O Britain's Conservatives are about to lose big, o Rishi Sunak convocando uma eleição para poder justamente reorganizar ali o parlamento inglês e aparentemente vai funcionar muito negativamente para eles, já está sendo motivo de piada, e os conservadores vêm de um histórico de... Lisa Trust, se não me engano, mas assim, um histórico de vários desses passando uma vergonha agressiva, esse daqui explica o cenário na Inglaterra nesse momento, o What's Your Problem? falando de uma empreendedora, cientista, que está construindo, o processo é bem interessante, dá um pouco de trabalho para compreender, mas ela está basicamente fazendo uma fábrica de vasos sanguíneos, desde artéria até vaso normal, dado que quando a gente tem hoje em dia algum nível de necessidade de substituição de vaso, fazer um bypass, qualquer coisa do gênero, a gente acaba tendo que usar vasos sanguíneos de outras partes do corpo para poder reconstruir ou fazer um novo caminho de sangue dentro do corpo, e ela aqui justamente com um projeto ali que está para ser aprovado pelo FDA, pelo Food and Drug Administration, FDA, agora não sei se é o FDA ou é outra instituição, acho que é outra instituição, agora não sei mais qual é a instituição, mas basicamente está para ser aprovado pelo órgão, FDA, FDA mesmo, está para ser aprovado por esse órgão justamente para poder usar, e basicamente ali ela constrói vasos sanguíneos para serem justamente transplantados, e que tem até agora zero de rejeição pelos testes que eles fizeram, bem interessante, bem complexo também. A Radio Atlantic, novamente, falando sobre a falácia de as pessoas acreditarem em que no meu tempo era melhor, no meu tempo era mais legal, e hoje em dia o povo está muito educado, ou o mundo está muito pior, ou a economia está terrível, e é um mito que persiste mesmo contra, mesmo quando chocado por informações empíricas ali, que mostram o contrário. E aqui ele fala da lógica como um todo e de vários estudos que são feitos, mostrando que a ideia toda, o saudosismo todo, de na minha época era melhor, casa com alguns momentos bem específicos, e basicamente explicando aqui a dinâmica como um todo, é bem interessante. Everyone used to be nicer and other persistent myths. Então, basicamente comentando isso. E por último, aqui a gente fecha também com o Radio Atlantic, eu fiz uma temporada aqui de Radio Atlantic, falando de um outro podcast que é bem interessante on how to talk to people, como falar com as pessoas. Eu sou uma pessoa que, por vários motivos, tenho um pouco de dificuldade de chegar e começar uma conversa e tal, não sei o quê, e isso aqui foi bem interessante, a forma como eles falam ali de interação, intrapessoal. É bem legal e mostra um pouco da natureza humana. Então, muito mais interessante como cultura do que propriamente algo específico de bolsa, mas eu achei bem relevante. Então, segue aqui embaixo. E por hoje, ficamos por aqui. Está precisando de mim? Eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida. E vale lembrar que em Aprendi a Pessoa Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos amanhã nas análises. Valeu, galera, beijão!